Oh, meu senhor! O que é que eu tenho de fazer para carregar o meu telemóvel? O que sempre fizeste? E como é que eu consulto o meu saldo? Como sempre consultaste? E se tiver dúvidas, ligo para onde? Para onde sempre ligaste? Então não tenho de fazer nada. Tens? O quê? Nada! Sirigaita, eu... O quê?